Música Apontada por muitos como a mais importante das reformas para segurar o crescimento econômico e a competitividade das empresas brasileiras, a esperada reforma tributária pode não acontecer. Música A opinião é de Roberto Nogueira Ferreira, especialista na questão tributária e consultor da Presidência da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Roberto Nogueira avalia que, além das dificuldades políticas atuais e da proximidade com o ano eleitoral, há um fator que é o primeiro obstáculo na aprovação de uma proposta de alteração tributária. O que dificulta esse processo é que o sistema tributário brasileiro é ruim, mas ele tem uma produção boa. Ele consegue arrecadar 35% do PIB e isso é o interesse de quem é o governante. Não só o presidente da república, como os governadores, como os prefeitos. Então é um sistema ruim que produz bons resultados financeiros. Então isso também atrapalha o encaminhamento, a discussão, o debate, uma proposta objetiva para se chegar a um consenso, tanto político quanto técnico, sobre o que fazer com os tributos brasileiros, focando em qualidade e não em arrecadação. Nós temos no Brasil hoje um desespero fiscal que pode resultar no contrário, pode resultar numa proposição de aumento da carga tributária. O governo já falou algumas vezes de fazer uma adequação nas contribuições de PIS e COFINS, que no fundo, no fundo, é aumento de arrecadação. Independentemente da reforma propriamente dita. Então, ele não fez isso ainda talvez por questões de natureza política. Ele fez uma experiência com o PIS e COFINS da gasolina e foi um desastre político. Então, talvez isso tenha segurado. Mas em vez de atuar na contenção de gastos, tanto federal quanto nos estados e municípios, a opção dos governantes quase sempre é de tirar um dinheiro a mais das empresas e dos cidadãos. Somada às dificuldades políticas para o debate de uma reforma tributária, a recente ampliação do déficit fiscal federal para 2017 pode fazer crer que não há espaço para redução de tributos. Porém, para Roberto Nogueira, não é bem assim. Bom, é básico que a carga tributária reflete o conjunto das despesas públicas. Então, isso pode ser transportado para o campo pessoal. O seu volume de despesa pessoal vai te exigir um volume de receita que faça com que você sobreviva adequadamente. Caso contrário, você tem que partir para um déficit, para um endividamento e para uma série de outras coisas, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista macroeconômico. Então, o gasto, o controle do gasto é essencial para que você trabalhe com um sistema tributário em um nível menor do que ele é hoje. Se nós continuarmos sendo descuidados com o gasto público, como vem ocorrendo, um novo governo aprovou-se uma proposta de emenda constitucional para segurar o gasto, e o gasto só aumenta, e o que é pior, ele aumenta mais que proporcionalmente ao aumento do produto interno bruto. Então, nós estamos vivendo uma situação extremamente difícil, que o gasto não tem controle, continua se elevando, algumas categorias públicas continuam achando que estamos vivendo num mundo muito tranquilo, muito fácil, com pleitos cada vez mais importantes, enquanto áreas que precisavam do gasto público, mas do gasto qualitativo, quer dizer, o gasto de investimento em infraestrutura, rodovia, em hospitais, em uma série de outras áreas, cujo gasto é extremamente necessário e ficam sem se poder fazer isso. Deixar de gastar é sempre um problema, sobretudo num ano de véspera de eleição majoritária no Brasil inteiro. Quando se fala em gasto público, quando se fala em governo, a gente está falando do governo federal, nós estamos falando de todos os governos estaduais, das estatais federais, estaduais, municipais, do governo municipal, todo esse conjunto é que gera esse déficit fiscal que a gente tem hoje. Roberto Nogueira também comentou o fato de que há décadas a CNC defende uma reforma tributária que, em síntese, seja capaz de ampliar a competitividade nacional, simplifique e minimize a burocracia em todos os níveis de governo e que reduza a excessiva carga tributária. Historicamente, baseando-se no conjunto de tributos que tem no Brasil hoje, a CNC sempre defendeu, desde as discussões mais profundas que aconteceram no final da década de 1990, um sistema que você participe para um imposto sobre o valor agregado amplo, nacional. Os primeiros passos seriam você fazer um imposto sobre o valor agregado federal, unindo PIS, COFINS e IPI, que são três tributos federais que incidem sobre produção e consumo. Então, num segundo momento, com um período de transição curto, agregar o ICMS, que é de competência dos estados e que é o tributo que mais arrecada no Brasil. E, num terceiro momento, agregar o ISS. Então, você teria um modelo puro de um imposto sobre o valor agregado, que é o que mais de 90% ou quase todos os países adotam no mundo. E teria que ser um modelo com um sistema de arrecadação, um sistema de crédito bastante bem definido, um crédito amplo, puro, para evitar qualquer subsídios e distorções na economia. Poderíamos caminhar para isso, mas essa proposta já foi discutida lá no final da década de 90. Nós já estamos acabando a década de 2010 e ainda não chegamos a nada. O debate continua em aberto. Esse modelo que eu falei é um modelo que qualifica o sistema tributário mais do que diminui a carga. Quer dizer, porque há no mundo acadêmico duas discussões importantes. Qual que é a mais importante? Você bater na diminuição da carga tributária em percentual do PIB, ou você ter um sistema tributário qualitativo, que não desestimule investimento, que não desestimule exportação, que não seja favorável, entre aspas, ao desemprego. Então, é qualidade ou quantidade que é o tema importante que nós discutimos nos últimos anos sobre a questão tributária. Roberto Nogueira também manifestou preocupação que, ainda hoje, as discussões sobre uma reforma tributária não estejam incluindo um olhar para o futuro, contemplando as transformações cada vez mais rápidas e profundas trazidas pela revolução digital. Então, a discussão está em cima de uma base que tende a se corroer, que é as bases clássicas de produção, consumo, prestação de serviços. E essas bases com o mundo digital, elas estão sendo viradas de cabeça para baixo. Nós estamos vendo aí várias plataformas digitais entrando no mercado, no mercado de prestação de serviços ou de comércio, inclusive. Hoje é possível você, da sua casa, fazer uma compra direto numa indústria, e ela entregar o produto na sua casa sem passar para o comércio atacadista ou varejista ou nada disso. Então, a discussão está um pouco extemporânea, ela foi vencida pelo tempo. Nós temos que passar a discutir agora um sistema tributário focado no que está acontecendo no mundo e o que vai acontecer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, onde nós poderemos ter produtos totalmente diferentes que nós temos hoje. Então, nós teríamos que recomeçar uma discussão em novas, em primeiro lugar, em cima de quais serão as bases de cálculo daqui para frente. Que bases são essas? Como tributar esse mundo digital? Vamos tributar em cima de impostos declaratórios, como nós temos hoje? Vamos tributar em cima de impostos não declaratórios, que é o caminho que o mundo vai optando. Isso significa imposto de renda, significa movimentação financeira, significa você tributar mais lucros e dividendos e menos bens de consumo. Já se fala que em 2030, por exemplo, nós não vamos ter automóveis movidos a combustíveis fósseis. Ou vai ser, fundamentalmente, carro elétrico, por exemplo. Então, todas essas mudanças, incluindo as mudanças em plataformas digitais, elas têm que estar numa discussão para frente. Legenda Adriana Zanotto